e aí pessoal tamo junto mais um bolso de divulgação aí aí ó pisada forte 2017 aí pedido aí nosso amigo amilton aí tá sempre pedindo aí pra gente aí vamos sair estamos aqui em são paulo vamos sair de sorocaba vamos para barulho e da pessoa o vídeo divulgação de bandas de cantores é isso aí que a minha amiga virgínia lua encantado 3 brilhada do carro do carreiro saltando pra carreira e aplicar todo dia com a gente aqui a nossa maneira do nosso canal isso aí tá sempre falando nosso canal todo dia eu mostro ela aqui isso aí pessoal vamos pegar o nosso busão aqui ó sem mais delongas tá bonito aqui estamos no hotel em sorocaba mesmo fazer junto simulando né pessoal vamos leve né estamos aí vamos aqui dentro tão lindo oito por dois aí da escanea show de bola aqui bonito aí rodas ao gol ali daí de escaneio ligar o bicho aqui ligou fecha a porta e vamos sair né pessoal vai lá pra vocês aí nossos vídeos aí são sempre divulgados saindo da cidade para outra cidade divulgando a banda e o cantor sempre pedido do canal canal simples sempre na moral aqui nunca desfazendo de nenhum cantor e sempre divulgando como sempre falo faço ônibus do cantor que está começando agora com apenas um uma pianetinha lá um tecladinho do quintal e faço para aquele caderno mesmo ônibus daquele cantor que tem milhares de cd aí de músicas de centenas de cd passa no mesmo ônibus mesmo espaço de vídeo pessoal aqui não tem discriminação tá tá deixando sempre bem claro aí vou deixar bem claro que o pessoal tá interpretando mal aí tá tá aqui é aquele cantor que tá começando agora tem apenas lá um tecladinho tá com seu pessoal lá no lá no do bairro lá fazendo seus vídeos os seus vídeos quando no youtube fazendo seus seus showzinhos lá lá no bairro lá os convidados no aniversário de amigos e biblioteco lá cantando lá começando passando mesmo ônibus que aquele grandão aquele amado batista porque a qualquer um tá eu faço sem discriminação vou deixar vou falar nos próximos vídeos isso aí para deixar claro tá aqui não tem discriminação do grande e o que é pequeno tá valeu vambora pessoal forró pisada forte aí pedido do canal vambora eles sabiam que eles são de são paulo aí são de são paulo então vamos lá foi o amilton que pediu a amilton memória isso aí tem ônibus aqui tem carretas aí vamos pegar a varueri para quem não mora em são paulo é aqui pela castelo branco viu pessoal rodovia castelo branco perto de são paulo cidade anterior a 100 km sorocaba sorocaba e varueri a 50 quilômetros não tirar muitas fotos vamos colocar no resumão beleza resumão de slide né que é um show aí com mais de 60 fotos aí aumentar um pouco aqui que o som deles está um pouco baixo foi gravado um pouco baixo tá pegando no site sua música pessoal a sua música que você deve mandar para mim tá colocado um pouco baixo lá lá pessoal lá pesada forte isso aí você gostou aí vamos pegar castelo branco aqui sentido são paulo capital né você gostou aí do ó pisada forte bora para compartilhar deixar o joinha né o like que é um joinha positivo se der 500 visualizações faça uma linda carreta tá beleza lembrando que aqui eu não cobro nada de ninguém né não ganho nada de ninguém porque a maioria dos vídeos tem músicas de terceiros né a maioria né não falando que esse tempo e a gente não monetiza para desbloquear o vídeo cantor tá esperando né lá a família do cantor tá esperando os amigos da banda né o sonho de todos os cantores da banda inteira é ter um ônibus desse né vai até seu fã e aqui nós realizamos divulgando 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 o vídeo aí é o sonho né de todos né vamos lá colocar mais uma música pessoal começou 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 demorou para começar começou então é isso aí tentamos realizar o adiantar um pouquinho o sonho de todos os cantores que é isso aí todas as bandas não falo só o cantor não porque vai muita gente vai o bailarina vai vai coreógrafo vai vai muita gente vai o cara que toca o sanfona que toca a bateria todo mundo dentro do buzão aí né para que voca todo mundo lá iluminador vai todo mundo aí dentro do buzão né não é isso daí não é só o cantor né a banda é a gente faz de vários componentes então é isso aí beleza é isso aí tamo junto todos os vídeos dessa temporada eu vou falar isso aí tá para não ter mal entendido aí só tá falando aí aí vamos lá e os inéditos aqui todo dia pessoal todo dia vídeos inéditos não deixe de se inscrever viu a senhora que agora aqui no nosso simulador é cedo 10 horas e 40 e 40 minutos e 40 minutos mas é o tempo dublado acho que vai começar a chover isso aí pôr ó pisada forte isso aí bora compartilhar para a gente fazer mais uma carretona deles aí para divulgar mais um pouco é isso aí pessoal agradecer aos 36 mil estrelas para o canal pequeno mas sempre dando uma força para todos aí todas essas bandas e cantores aí que estão aí aqui os cantores pedem a namorada dos cantores pedem os os componentes da bande das bandas pedem os fãs pedem dos cantores aí também e é isso aí nós fazemos aí com o prazer mas é isso aí se inscreva no canal aí para fortalecer o canal né para mim é só para me animar e fazer mais vídeos para mais cantores aí para mais bandas aí que estão sempre pedindo aí para gente tá aí bolão polindo e que vamos você for pedir aqui o seu vídeo é só você fazer duas coisinhas aí três e aí para mim o site sua música primeiro se inscreva no canal né marca no sininho lá para receber aí todos os meus vídeos né segundo mandar o link da banda aí está pedindo do cantor do ano que você tá fazendo o cantor do cantor muda de banda e tal né eu não conheço o cantor às vezes mas é muito grande então é isso aí você faz isso aí você manda o link do site sua música o seu cantor né você tá pedindo ou do palco MP3 que é outro site de áudio é dois sites de áudio não sei procura no Google e procura no YouTube você não sabe colocar música na pergunta para alguém você deve ter amigos aí cantores aí todos esses amigos seus aí tem a maioria né 90 por cento tem a música lá e a coisa mais simples é só você lá cadastrar e tem a música lá tem segredo viu aí você não tiver uma foto e manda foto né uma foto bacana assim foto arte né o seu nome impresso tudo estamos chegando no hotel aí vamos parar aqui é um barulhinho se você não tiver uma foto aí bacana deixar o endereço aí o link aí o site aí do meu amigo aí se você tá com fogo vem abrir tudo que ele faz umas fotos arte top aí tá aí você beleza você vai lá fazer um preço ele faz um preço justo para você vai uma foto bacana para você colocar no seu canal tá com beleza coloca aí na sua seu canal a foto coloca na sua rede social Instagram do Facebook eu te vou entrar aí ó aqui ó é o sinal aí vamos registrar aqui em foto a entrada vamos passar de tarde da noite a entrada no hotel pessoal estamos entrando no hotel vamos registrar em fotos que nós vamos colocar tudo no resumão vamos aqui registrar a entrada no hotel é isso aí pessoal chegando aqui fazer a manobrinha nossos vídeos são e aí vamos ser tudo curtinho agora de 10 minutos tenta fazer vídeo de 20 30 minutos que o povo não vê se você tá com fogo não vamos perder muito tempo gente opa tá entrando a mão atrás da moita aquela nem a internet do povo é ninguém tá boa aqui no Brasil porque você compra bastante velho aí só vem ó é compartilhada aí pessoal é aqui mesmo que não ficar ligar aqui o bichão você ganha tá aí tá aí descer aí não terminar a música nós terminamos o vídeo muito obrigado agradecendo a todos hein muito obrigado aí mesmo se inscreva aí essa força aí para fortalecer dá um joinha aí ó tá valeu fui fui e 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